Peter Roldão é atleta paraolímpico moçambicano. Ele representou o país nos Jogos Africanos de 2015 na República Democrática do Congo, onde ganhou três medalhas. Neste momento, com os olhos postos nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, o atleta lamenta a falta de competições internas para consolidar a sua preparação. O meu objetivo é esse. Eu sei que vou chegar até lá se eu continuar a treinar muito forte. E estou mesmo a fazer isso. E creio que vou chegar até lá. Apesar de que nesses últimos dias não temos competições, desde 2015 a última minha participação nas competições foi em 2015, nos Jogos Africanos, isso, no Congo-Brazzaville. Então, desde lá até então, ainda não tive outra competição, mas não parei, estou a treinar. Peter Roldão, primeiro atleta moçambicano, com deficiência a participar nos Jogos Paralímpicos de Londres, diz que o país deve organizar competições internas para dar mais rodagem aos atletas. Internamente, eu acho que há muito que tem que ser feito. Porque, primeiro, nós só treinamos, não temos competições internas, só treinamos aqui na província, competimos entre nós, e daí para por aí. Então, não temos troca de experiência com as outras províncias. Então, isso acho que é um problema muito grande, porque nós só treinamos entre nós, e daí ficamos assim. Então, eu gostaria que houvesse competições internas, porque, para além de trocarmos experiências, também será uma maneira de descobrir outros talentos, novos talentos. Para Peter manter a sua forma, ele conta com o apoio da Associação Desportiva para Pessoas com Deficiência de Manica, uma organização não governamental que apoia a reabilitação de pessoas com deficiência. A nossa associação, a DBBDM Manica, e eu gostaria que esses apoios continuassem mais para frente. E, principalmente, para mim, que estou me preparando para os Jogos Paralímpicos de Tórcio 2020, estou a fazer essa preparação, e preciso de muitos apoios. Preciso de muitos apoios, principalmente para o ginásio. Sabe-se que o ginásio paga, além do ginásio, também o próprio transporte, o deslocamento de casa para os treinos, e também a alimentação. Então, eu gostaria que tivesse mais apoio ainda para essa preparação para os Jogos Paralímpicos de Tórcio 2020. Leonardo Albino, guia do Peter, conta como é trabalhar com este atleta. Além do desporto, a associação desportiva para a pessoa com deficiência de Manica tem trabalhado com a reabilitação baseada na comunidade. Identifica crianças com deficiência que depois são incluídas nas escolas. Fora do desporto, também temos algumas atividades de reabilitação baseada na comunidade. Temos identificado algumas crianças com deficiência e levamos para a escola. Temos uma turma também, espelha, uma turma de sucesso, na IPC Muzingás, onde estão inseridas algumas crianças com deficiência. Temos algumas crianças com síndrome de Down, profissional, intelectual, físico-motora. Aí já temos uma turma praticamente inclusiva. E também temos feito alguns trabalhos de base na comunidade, em alguns distritos. Já abrimos um núcleo desportivo no distrito de Banduz. Assim, para 2019, temos que já dar no máximo para o desenvolvimento. Fomos ver também que o Banduz tem um bom potencial na área do desporto. Agora só falta o trabalho de base como resgatar. A Associação Desportiva para Pessoas com Deficiência de Manica trabalha no desporto e na reabilitação baseada na comunidade com o apoio da Light for the Old e do Ministério do Desporto da Áustria. Então... Obrigado. 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 Obrigado.